Vejam os passarinhos que vão pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida e depósitos. No entanto, o pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode cumprir a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flora e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos aqui estão sempre procurando essas coisas. O pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E ele lhes dará todas essas coisas. A мире ir para a sua vida. Ou onde é que vamos arranjar Glaze Shadow